Oh novinha, eu sei que você gosta Pula, seita, quica, em cima da minha piroca Pula, 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 seita, quica Pula, 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 seita, quica Em cima da minha piroca Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Vica uma vez Vica de nica de nica de nica de nica de nica de nica de novo Vica de nica de nica de nica de novo Vica de nica de nica de nica de novo Vica de nica 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 de novo Vica de nica de nica de nica de nica de nica de novo Vica de nica de nica de nica de nica de nica de novo Vica de nica de nica de nica de novo Vica de nica de nica de nica de vagabunda Vica de nica de nica de nica de nica de vagabunda Fica, 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 fica Esse é o Didi Cuca, se liga a letra Faz todo mundo balançar no baile Faz todo mundo balançar no bairro Oh novinha, eu sei que você gosta Pula, senta, fica, em cima da minha pirroca Fula, 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 f Dica de Nica Tica, tica, tica Vá a bunda Kika, 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 kika vagabunda Esse é o DJ Kuka, se ligar em vista Faz todo mundo balançar no baile funk Canal funk, pra mim você é o mais pica danado